Então, boa tarde, amigos. Um vídeo curto aqui sobre um artigo do Jones Manuel sobre Marxismo-Leninismo não é Stalinismo. Então, o Jones, nesse artigo curto, ele está circulando aí pela internet, ele diz que é desonestidade ou ignorância dizer que Marxismo-Leninismo não é só Stalinismo. Aí ele diz que inclusive o termo Marxismo-Leninismo foi sistematizado na América Latina. Bastante curioso. Por quem? Gostaria de saber. Na verdade, eu acho que com esse artigo, o Jones quer se afastar da pecha de Stalinista, o que é ingenuidade. Então, eu dou a sugestão, pelo contrário, o Jones tem que conhecer melhor o período Stalin, a historiografia, é principalmente o professor Grover Furr, é principalmente Ludo Martens, Mark Tauger, Art Carey, John Art Carey, você já citou um vídeo seu. São esses os autores. E aqui no Brasil, indico as ciências revolucionárias do Klaus. Porque sempre a direita, a burguesia, a mídia conservadora vai perguntar por Stalin, vai trazer a questão para esse ponto. Quando, principalmente, vai chamar quem não quer ser chamado de Stalinista e está atuando assim na mídia convencional, na mídia está tendo uma visibilidade na academia para cortar o seu voo. Porque, como Inácio Rangel falou, o marxismo no mundo ocidental, tem um artigo do Inácio Rangel que explicou, até os anos 50, até o começo dos anos 50, ele não entrava na universidade, era a exceção. Existia o pensamento dominante, um bloco, e o pensamento marxista leninista, que não entrava. A partir dos anos 50, toda a universidade, final dos anos 50, na época do Khrushchev, toda a universidade ocidental elabora a sua variedade de revisionismo. Quer dizer, tira o que é revolucionário, a branda, a mansa, o marx, para ele ser aceito na academia. Então, você tem várias, nesse artigo, não é, Jones, várias colocações, numa ótica lucachiana. Eu te aconselho a ler um artigo meu que chama Efeitos Especiais, do Georg Lukács. Ele está na comunidade Stalin, mas eu vou colocar no revista Cidade Sol. Porque nele tem uma citação muito interessante, que eu tirei de um artigo em inglês, em que o Lenin critica. O Lukács fala que esse marxismo dele é superficial. E a gente não sabe, né, que o Lenin reprovou o Lukács nesse sentido. Lukács faz tanto esforço para elogiar o Lenin, tem até um livro sobre ele. Agora, num outro texto que está na introdução, A Estética Marxista, o Lukács elogia também o Stalin, no sentido de dizer que Stalin desenvolve o pensamento de Lenin e aplica, desenvolve na era do imperialismo, obtendo vitórias. Então, é isso. Eu acho que aí Lukács estava certo nesse ponto e parece que ele voltou atrás, revisando isso, buscando atenuar, amansar. Mas aí, nesse ponto, ele está correto. Então, está no meu texto, Efeitos Especiais de Georg Lukács. Essas outras considerações que você fez, eu acho que é bom lembrar que até o próprio Trotsky se diz a teto das ideias de Marx e Lenin. Parece que os trotskistas se dizem bolchevistas-leninistas. Tem isso também, mas a gente sabe das óbvias diferenças entre Trotsky e Lenin. Então, para o Trotsky, quando o Lenin surgiu com essa ideia do partido de vanguarda servir para todos os lugares, todas as épocas, todas as épocas, assim, para aquela sua época, em todos os lugares, o Trotsky foi contra, propôs esse partido de tendências e ficou até julho de 1917. Então, tem a abertura na teoria do Trotsky, uma diferença bem marcada, porque não é pequena diferença, não. É porque o Trotsky, nesse início, lá em Nossas Tarefas, em 1906, diz que esse tipo de partido de vanguarda levaria a um substitucionismo. Quer dizer, o comitê central substituiria a maioria à base do partido e um ditador substituiria o comitê central, que é onde ressoa, nessa crítica do Trotsky, a crítica de Bakunin a Marx, dizendo que a ditadura do proletariado seria a ditadura sobre o proletariado, que, devido à natureza humana, alguns, nessa transição para o socialismo, retomariam como classe dominante, que é a crítica que se fez posteriormente, dizendo que existia uma nomenclatura na União Soviética. Já uma outra vertente, diz que, quando aparece a nomenclatura, já é a burguesia surgindo, que toma o poder em 1989 e 1991. Já a partir de Khrushchev, com essas privatizações, surge uma burguesia adolescente na União Soviética, num processo de restauração do capitalismo, que fracassa em manter a unidade do país em 1991. A União Soviética acaba. Então, você tem essas considerações aí? Eu acho que você disse que marxismo-leninismo foi um termo sistematizado na América Latina bastante curioso. Nos fundamentos do estalinismo, nos fundamentos do leninismo, porque o termo estalinismo é de láfra trotskista, não é entre o bolchevismo e o estalinismo. Ele separa para atacar. Então, nos fundamentos do leninismo, o estalinismo sistematiza o pensamento do lenin e algumas coisas que você considerou, Jones, aí no seu vídeo sobre Rosa Luxemburgo, para ele, são erros graves. Então, assim, você aplana as diferenças aí, mas para o Lenin, a consciência do proletariado vai ser importada dos intelectuais do partido. Para Rosa Luxemburgo, a libertação dos trabalhadores é a obra dos próprios trabalhadores. A consciência surge espontaneamente, não é importada dos intelectuais do partido. Entendeu? Essa é a diferença muito grande. Não dá para... O Lenin faz questão, e o Stalin frisa, de que a teoria da espontaneidade está no fundamento do leninismo. Ela não é aceitável, e quem defende isso não é marxista. Leninista, não. Não é leninista. Isso está nos fundamentos do leninismo. Bom, então, marcando essas diferenças aí, acho que essas são as principais nesse artigo que você precisa repensar aí. Eu sugiro que você não fuja da pecha de estalinista e se estude o período. Melhor forma de responder. No entanto, eu creio que esse artigo seu advém de uma crise interna do PCB, porque houve uma postagem em homenagem ao aniversário do Stalin, recente, então, o JC, da Juventude Comunista, que teve que, primeiro, repensar o texto, abrandar o texto, depois teve que retirar o texto. E veio depois uma postagem do Mauriási falando de estalinismo nunca mais. Então, é esse termo Stalin, a obra de o período de Stalin, causam problemas internos no PCB, entre a cúpula e a base. E foi o que foi dito, foi o que ficou evidente aí, não foi dito, né? Nessas últimas postagens aí. Do Mauriási, da 1JC. Então, boa tarde. Mews.